Imagine a seguinte situação. De um lado, uma família prestes a perder o imóvel onde morava porque usou todo o seu dinheiro para pagar o tratamento do filho com leucemia que acabou perdendo a vida para o câncer. Na outra ponta, o banco que ficou sem receber as parcelas do financiamento. Vem a pergunta, cobrar até o último centavo do prejuízo ou renegociar a dívida diante da tragédia familiar? Esse dilema marcou uma história real que foi parar na justiça brasileira. A solução foi, ele está atrasado, em mora não está. Então tem que se recalcular esse período da doença do filho e ele vai pagar. Porque ele chamava muita atenção o fato de que o casal, depois do falecimento do filho, voltou a pagar as parcelas do ensaio. Interessante. Isso é uma boa fé notória, não é? Esse caso foi julgado em 2010 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Na época, o ministro Moura Ribeiro era o desembargador e relator do acórdão que afastou a cobrança de juros e multa no período da doença. Foi a primeira vez que um magistrado brasileiro adotou o chamado capitalismo humanista, que se baseia na dignidade da pessoa humana, um princípio central em nossa Constituição Federal, promulgada há 35 anos. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, do Brasil. Em termos práticos, uma sociedade inspirada nos ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, persegue os objetivos fundamentais de erguer uma nação desenvolvida, em que não haja mais pobreza e marginalização e com menos desigualdades sociais e regionais. É como se a própria Constituição reconhecesse que nós não temos aí uma sociedade realmente livre e justa e solidária, que nós não combatemos ainda a pobreza, que ainda há uma destinação histórica. Então é como se houvesse um reconhecimento implícito e a Constituição lançasse luzes a esses objetivos fundamentais. Portanto, aqui, eu diria, o Estado Democrático de Direito se densifica lançando essas metas, esses objetivos. A Constituição cidadã assegura também voz e vez para todas e todos em seu artigo 3º. O objetivo fundamental de bem-estar para todos vai além da prosperidade material. É também festejar e respeitar a diversidade cultural. A felicidade existencial tem vários andares, mas uma única fundação, a da inegociável dignidade da pessoa humana, sem exceções. Quando a legislação gera dúvidas, cabe ao Poder Judiciário fazer a diferença contra o preconceito e a discriminação. Quer um exemplo? Luana Fernandes é uma mulher trans que sofreu violência doméstica e foi conseguir somente no STJ a proteção prevista na Lei Maria da Penha. Esse direito havia sido negado a ela com base na mesma lei pelo simples fato de ser transexual. Meu pai tentou me agredir fisicamente, ele me agrediu fisicamente e além disso ele tentou me estuprar. Foi aberto um pedido de medida protetiva na delegacia da cidade na qual eu sofri isso. No dia seguinte eu já recebi que eu não poderia estar recebendo esse auxílio da justiça por conta que eu era uma mulher trans. Aqui a proposta é a de que nós afirmemos a amplitude da Lei Maria da Penha também para essa categoria de seres humanos que costumam ser colocadas à parte no direito. Na planta do nosso Estado Democrático de Direito estão presentes não apenas os desenhos arquitetônicos para construir o Brasil, mas também um planeta melhor. O artigo 4º da Constituição lista os princípios fundamentais a serem seguidos pelo Brasil nas relações com outros países. A independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os Estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. E além dos princípios, o artigo 4º traz em seu parágrafo único um objetivo para a diplomacia brasileira, estreitar os laços econômicos, políticos, sociais e culturais com as nações latino-americanas para a integração entre povos com tanto em comum. O Brasil tem essa marca, essa vocação pacifista, a solução pacífica das controvérsias, a defesa da paz. O artigo 4º vai além, prevê a prevalência dos direitos humanos a guiar as relações internacionais, prevê o repúdio ao racismo e ao terrorismo, prevê a cooperação dos povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. A concessão de 88 é visionária, tem uma vocação transformadora e, portanto, ao seu tempo, realmente esses avanços eram mais extraordinários que hoje. Guerras nunca mais. Reparação e memória são as duas asas da paz. Em um julgamento envolvendo o maior conflito armado da humanidade, o STJ reviu o histórico entendimento adotado pela corte no sentido de que estados estrangeiros não se sujeitam à justiça brasileira por atos de guerra. Em nome do princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos no mundo inteiro, a quarta turma do Tribunal da Cidadania determinou a continuidade de ações indenizatórias e na Justiça Federal contra a Alemanha pelo naufrágio do barco de pesca brasileiro Shangri-La após ataque de submarino nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Consoante assente pelo Supremo, no âmbito de julgado e submetido à sistemática da repercussão geral, os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. Direitos humanos, democracia, um Brasil no mundo de paz. Os cálculos de engenharia para sustentar o nosso Estado Democrático de Direito estão anotados nas páginas dos artigos 1º ao 4º da Constituição Federal. A partir de agora, no terceiro capítulo da série especial sobre os 35 anos da Lei Maior, você vai conhecer os direitos individuais e coletivos e as garantias fundamentais que juntos formam as diferentes unidades residenciais do Edifício da República Federativa do Brasil. Legenda Adriana Zanotto